Neste momento em que o Partido dos Trabalhadores está sendo duramente atacado, é importante participarmos e nos envolver na unidade para reconstruir o PT, votando nas chapas 410, 510, 610 de unidade pela reconstrução do PT, para voltarmos a ser um autêntico instrumento de luta da classe trabalhadora. Sou Marileia Gomes, militante da Corrente do Trabalho, diretora sindical do Sintesp, Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina. Convido a todos a votar no dia 9 de abril, nas chapas 410, 510 e 610 de unidade pela reconstrução do PT, formadas por militantes do diálogo e ação petistas, e que foram construídas com base nos cinco pontos pela reconstrução, que são, fora termo, nenhum direito a menos, chega de conciliação, não participar de governo com golpistas, constituintes para fazer as reformas populares, e fim do PT, volta aos encontros democráticos. Vamos lá pessoal, precisamos resgatar nosso orgulho de sermos petistas, e nos unir em prol da luta dos trabalhadores. Fora termo, nenhum direito a menos.